O Land Rover, esta é a Ratsville LST2, piloto Daniel Santos, o piloto Tiago Teibio, o Land Rover Defender, Super Compatition. O Land Rover Defender, Super Compatition, Super Compatition, Super Compatition. O Land Rover Defender, Super Compatition, Super Compatition. O Land Rover Defender, Super Compatition, Super Compatition, Super Compatition, Super Compatition. O Land Rover Defender, Super Compatition, Super Compatition. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 4 3, 4 4 5 6 7 7 8 9 7 9 9 Vamos lá, vamos lá. 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 Onde está o carro? Sai daí. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?